Rando de couro, os revestimentos para automóveis. E uma perguntinha, Ricardo, antes de a gente começar, você faz embarcação também? Fazemos. Só trazer o banco, nós modelamos o seu banco e revestimos normalmente. Então você que tem uma embarcação aí, já está na hora de trocar o couro, ou é a sua primeira, você quer colocar couro em outros compartimentos, é só falar com ele, certo? Com certeza. Agora, para o seu carro, vamos começar aqui com o que o Ricardo fala, carro de passeio. E os exemplos aqui, Bora, Golf, A3, Vectra, Brava, Maré, certo? Certo. Então, quanto é que sai o revestimento para esses carros? E o detalhe, vou explicar aqui para você, hein? Cinco anos de garantia no couro e na postura, Ricardo. Com certeza. Quanto é que sai? R$ 850,00 em três vezes. R$ 850,00 em três vezes sem juros. E o detalhe ainda para você que está assistindo o Shop Tour, deixa eu mostrar inclusive aqui o porta-revistas que ele coloca, se você quiser. Para quem está assistindo o Shop Tour, o que vai, Ricardo? Estamos dando revestimento do volante. O volante vai revestido também, certo? Combinando. Vamos passar agora, vamos falar de picapia, vem para cá. Está vendo os modelos aqui, exemplo, você pode fazer liso, pode fazer franzido, certo? O modelo que você escolhe, tanto com rugas ou liso. Tá? Picapes, ó, tem essa saveiro aqui, então já vão falar de saveiro para você que está aí assistindo. Saveiro, S10 Ranger e a Dakota Cabine Simples. Revestimento saindo quanto? R$ 600,00 em três vezes. Em três vezes sem juros. Você que está assistindo o Shop Tour, ganha o que, Ricardo? Revestimento do volante. Tá? Cinco anos de garantia no couro e também na costura. Agora, tem mais, ó, tem uma promoção que o Ricardo acabou de fazer para você que está assistindo, para você que tem linha 1.0 e quer deixar o seu 1.0 mais bonito, mais confortável. Capalho, Gol, Corsa, Fiesta e Clio. Estamos com essa promoção de R$ 750,00. E você que está assistindo ganha o quê? Volante revestido. Tá bom? Vem para cá, conversa com eles. Inclusive, a pessoa pode ligar, certo? Para marcar um horário para trazer o carro. Não é isso, Ricardo? Certo. Então, venha nos visitar, você terá um banco de couro da melhor qualidade. Então, vem para cá, ó. O endereço, Avenida Miruna 262, aqui em Moema. Telefone, vamos lá? 593-3747. Vou repetir. 593-3747, Anduti Couros. Vem.